Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, tudo bem pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus, pontualmente 8 horas e 21 minutos, estamos começando mais um Evangelizar Informa, o seu programa de notícias da TV Evangelizar, com a cara de quem participa aqui com a gente, não é? Notícia, informação, prestação de serviço, do jeito que o telespectador gosta. Falamos aqui de Curitiba pro Brasil inteiro, gente, Brasil inteiro, nosso sinal via parabólica, mais de 1.300 cidades no sinal HD, o mundo inteiro pelas redes sociais e lá no Facebook, a gente interage, combinado? E não esqueça, você pode baixar o aplicativo também, tem Ricardo, tem ué, ô, legal pra caramba, ó, na faixa de grátis, você interage, participa com a gente, é bom, uma barbaridade. Hoje é dia 18, hein, 18 de outubro, dia do médico, e olha que curioso, lá nos Estados Unidos, por exemplo, o dia do médico é comemorado em uma outra data, no dia que surgiu lá a primeira possibilidade de se fazer uma anestesia a uma pessoa, já que no Brasil não, é uma homenagem ao evangelista Lucas, por isso que hoje é celebrado, no dia de São Lucas, é celebrado também o dia do médico. Então, portanto, um bom dia, um feliz dia dos médicos a todos que nos acompanham e tanto trabalham pra gente, não é? Mas vamos aqui, vamos gente, tem um monte de coisa pra contar pra vocês que o fim de semana foi daquele jeito, então vocês taca-le-pau nas manchetes. Depois da vacina, Fiocruz prepara a fabricação de remédio contra a Covid. Anvisa informa que apoia e vai seguir determinação do STJ sobre emagrecedores. Esse posicionamento veio depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar a lei que permitia a produção e venda de Subutramina, Enfepramona, Fempra-Porex e Manzidol. Como está sendo a volta à rotina dos vacinados na pandemia? É claro que o retorno à vida social é motivo para comemorar, mas a verdade é que junto com essa alegria vem um misto de sentimentos que vão do alívio ao medo e essa retomada pode ser um desafio. Atenção contribuinte, tem dinheirão parado no fundo PIS-PASEP. São 10 milhões de brasileiros que ainda não sacaram o dinheirão do fundo do PIS-PASEP. A decisão do governo da Argentina em congelar preços de produtos para conter a inflação. E o filme brasileiro indicado para concorrer ao Oscar. O Evangelizar em Fórmula desta segunda-feira começa agora. E essa segunda-feira aqui em Curitiba, a gente amanheceu daquele jeito. 10 graus, frio e também uma chuva gostosa, uma barbaridade. Aliás, foi assim no fim de semana, né? Ontem eu fiquei que nem um urso. Fiquei em casa o dia inteiro dormindo, só saí ali para ver como é que estava a chuva. Graças a Deus está chovendo. Então vamos fazer o seguinte? Como é que está o tempo hoje? Como é que vai ser essa segunda-feira do nosso Brasilzão? Confere aí com a Agência Climatempo. Taca-le pau! Nesta segunda-feira, muitas áreas de instabilidade voltam a se espalhar em grande parte do país e um grande corredor de umidade se forma desde a região norte até áreas do sudeste. A expectativa é a de chuva persistente e volumosa, especialmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, centro-sul de Minas e desde Goiânia e Brasília até a região de Manaus, e de Boa Vista, capital de Roraima. Em todas essas localidades, há risco para temporais. Por outro lado, na região sul do país, as áreas de instabilidade já começam a perder força. Por isso, o sol aparece e predomina em praticamente toda a região, assim como em parte do centro-sul de Mato Grosso do Sul. Na costa dos estados de Santa Catarina, na Serra Gaúcha e também sobre Curitiba, a chuva só deve ocorrer de forma fraca, já sem risco de temporais. Tempo firme também para áreas do interior da região nordeste, mas na costa da região, continuam acontecendo pancadas de chuva isoladas, principalmente entre a tarde e a noite. Também chove de forma localizada no Maranhão, no Tocantins, e entre o Pará e a região de Macapá, capital do Amapá. Na região do Rio de Janeiro, o dia começa com 17 graus, máxima de apenas 22, em Porto Alegre, mínima de 13, máxima de 21 graus, e em Cuiabá, apesar da chuva, tempo abafado, com máxima de 31 graus. Agora dá só uma olhada para onde que nós vamos ver como é que está o amanhecer dessa segunda-feira. Olha que... Ô Cida, a Cida que faz isso com a gente, isso aqui é Nova York, gente, lá nos Estados Unidos. Nem pode cantar aqui, que eu não conheço lá não, nunca fui. Me conta como é que eu... Ah, é o Brooklyn, imagens ao vivo que nós estamos mostrando, portanto, lá de Nova York. Mas por que isso, Ricardo? Saiba você, gente, que no aplicativo, o que nós temos de telespectadores dos Estados Unidos, nós estamos acompanhando, daqui a pouco pinta aqueles nossos telespectadores machachuchetes, que sempre participam aqui para a gente. Então, por isso que a gente prestigia também essa nossa audiência lá no exterior. O que tem de cristão católico que nos acompanha pelo aplicativo por lá, não está escrito. Por isso que a gente prestigia. Chique, hein? Bonito. E a temperatura, a gente tem uma ideia lá? 11? Pô, aqui em Curitiba está mais frio. Olha que loucura. Então, tá bom. Daqui a pouco a gente dá mais um giro de informações pelo Brasil também. Combinado? Agora é o seguinte. Agora é uma notícia bem importante, gente. Para você que lá na década de 1970, 1980 até 88, trabalhava com registro em carteira ou era servidor público. Sem ser aposentado, estava na ativa. Era uma época, por exemplo, que todo aquele dinheirinho que ficava no PIS-PASEP, que a gente conhece hoje da forma como era, era ficava num fundo. E esse fundo está liberado hoje, ainda hoje, para você resgatar. E tem gente que nem sabe que tem esse dinheiro. E bota dinheiro nisso, gente. Dá uma média de R$ 3 mil para cada brasileiro. Parado lá, esperando você procurar a caixa e falar, caixa, me dá meu dinheiro. Então acompanhe as informações que a Andressa vai passar para a gente, para a gente entender melhor como é que você pode ter acesso a esse dinheiro se você se enquadrar nessa situação. Acompanhe. Bom dia, Andressa. Bom dia, Viux. Bom dia para você que nos acompanha. Exatamente, Viux. São 10 milhões de brasileiros que ainda não sacaram o dinheirão do fundo do PIS-PASEP. São 23 bilhões de reais que estão lá bem paradinhos. Esse dinheiro é diferente do abono. Eu explico. Entre 1971 e 1988, as empresas e órgãos públicos depositavam dinheiro no fundo em nome de cada um dos seus funcionários. E cada funcionário se tornou dono de uma cota desse fundo. Mas o saque na época não era permitido. Só podia ser feito em caso de aposentadoria, doença grave ou ao completar 70 anos. Mas em outubro de 1988, a regra mudou para a atual. Muitos dos beneficiários dessa época ainda não fizeram a retirada de suas cotas e é esse dinheiro que está parado. O próprio governo admite duas possibilidades para isso. A morte dos beneficiários e o desconhecimento de seus herdeiros sobre esse dinheiro. Então vamos reforçar a informação. Se você, o pai ou a mãe, trabalharam no serviço público ou com carteira assinada no período de 1971 e 1988, tem direito a esse dinheiro do fundo do PIS-PASEP. Para ter mais informações, procure uma agência da Caixa Econômica Federal. O banco informou que o aplicativo do FGTS também pode ajudar com mais informações. Esse pagamento do fundo do PIS-PASEP tem prazo de validade. Está longe ainda e dá para se programar bem. O prazo final é só lá em 2025. E hoje eu fico por aqui desejando uma ótima semana a todos. É com você, viu, X? Boa, Andressa. Obrigado pelas informações. E é o seguinte, gente. Lá no site do PIS-PASEP, pode dar um Google. PIS-PASEP, você vai ter mais informações a respeito disso. Por exemplo, tem muita gente que pode se enquadrar naquela situação. Nossa, mas o meu pai estava nisso. Meu avô estava nisso. E eles já faleceram. Eu sou herdeiro? Então todas essas dúvidas estão esclarecidas lá. Ficou ainda em dúvida? Faz o seguinte, manda um recadinho para a gente. Que a gente faz uma reportagem esclarecendo ainda mais esses detalhes. Está combinado? Afinal de contas, vocês nos ajudam aqui a fazer um programa cada vez mais com a sua cara. Está combinado? Bem rapidinho, antes da próxima notícia. Próxima notícia. Deixa eu dar um alô aqui para a Vanderleia Moraes, que está nos assistindo aqui pelo Facebook. A Vanderleia é daqui de Curitiba. A gente conhecia ela esse fim de semana numa confeitaria lá do Batel. Toda amorosa veio, cumprimentou, falou que assiste o programa todo dia. Tirou foto. Ó, coisa mais linda. Vanderleia, brigadão pelo carinho, tá? Seja sempre bem-vinda aqui. Agora é o seguinte, nós vamos dar um pulinho lá na Argentina, gente. Porque o governo de lá está tomando algumas medidas que já foram adotadas no passado aqui no Brasil para conter inflação. Tabela de preço de produto. Lembra disso, Pelé? Plano Sarney, lembra? Plano Collor. Deu até um arrepio. Acompanhe aí o que está acontecendo por lá. Entra em vigor hoje um acordo feito entre empresários e o governo central da Argentina. Aproximadamente 1.200 produtos comercializados em supermercados terão os preços congelados por 90 dias. A medida foi negociada para tentar conter a inflação, que só neste ano acumula 37% de alta. Na lista de produtos que agora estão proibidos de ter reajuste, tem desde itens de higiene à alimentação. A medida foi considerada insuficiente para órgãos sociais da Argentina, que esperavam programas com subsídios para os mais pobres. A crise econômica por lá jogou 40% da população na miséria. São famílias que vivem com até um salário mínimo de 33 mil pesos. Esse valor, segundo os organismos sociais, é insuficiente para custear as necessidades diárias às pessoas. Na ponta do lápis, um salário mínimo na Argentina compra apenas metade de uma cesta básica mensal familiar. Ah, gente, eu tenho más lembranças a respeito desse tempo aqui no Brasil. A Carol não lembra porque ela é muito novinha, mas eu lembro que o pai ganhava o salário no dia e corria para o mercado fazer compra. E aí a gente tinha que ir antes do rapaz daquela maquininha, lembra? Aquela pistolinha que ficava passando o preço assim no produto? De inflação que atingia até mil por cento ao ano. Essa moçada mais nova aqui nem lembra. Não lembra, né, Pelé? Não lembra. Mas era a inflação de mil por cento que tinha no Brasil. Robson não lembra, é muito novo também, não vai lembrar. Rapaz, isso era um pereré, tabela do Sarney. Lembra da tabela do Sarney? Nossa, gente, é o preço tabelado. Aí você já não encontrava mais nada. Na época eu morava em Londrina, você não encontrava carne nos açougues. Você tinha que viajar para a Rolândia, São Martim, para comprar carne. Se achasse. E era o preço que era uma barbaridade. Deus me livre e guarde. Sai para lá, chega. Ó, a Anitta está com a gente aqui dando um bom dia. Estava sumido, Ricardo? Estava nada, estava de férias. Voltei semana passada, mulher. Onde você estava? Desde quarta-feira eu estou aqui. A Isabel está com a gente, também desejando uma ótima semana. A Beatriz está falando de Recife. Muito bom o programa. Boa, Beatriz, obrigado pela participação. A Maria Luíza do Rio de Janeiro, a Leide, também está com a gente. A Rosineide, bom dia, Ricardo. Estava com saudade de ouvir sua voz. Essa voz bonita, né, Rosineide? Beijão para você de Assista Chateaubriand. Também a Jô Camargo, também está com a gente. A Beatriz, a Maria Santos, a Sandra Aparecida, falando que é lindas imagens dos Estados Unidos. Show de bola. Quer mais uma então, Sandra? Mais uma imagem, então. A Cida hoje está demais. De onde que nós vamos? Massachusetts, em homenagem aos nossos telespectadores que estão lá acompanhando a gente pelo aplicativo e também pelo Facebook. 11 graus por lá agora. Dá saudade, hein, Almir? Almir morou lá, né, Almir? Sensacional. Gente, intervalo comercial rapidinho. A gente já volta para falar sobre aquela decisão do Supremo, sobre a proibição de fabricar e também a venda de medicamentos. E a decisão da Anvisa a respeito disso. Já, já, não sai daí, não, rapidinho. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Escreva-se já. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 37 minutos. Gente, olha que nojo. Essa imagem aqui é do Japão, gente, da capital Tóquio. 8 horas e 37 minutos da noite. E essa imagem é sensacional, né? Olha o que é gente atravessando a rua, gente. Impressionante. É muita gente. Uma das capitais mais populosas do mundo lá em Tóquio. A gente já se assusta com São Paulo, né? Que são 11 milhões de habitantes morando naquele espacinho de nada. É a população do estado do Paraná. Tóquio é muito mais ainda. Meu Deus do céu. Mas vamos de notícia? Vamos, vamos de notícia. E vamos falar do que, dona Carol? Ah, sim. Gente, na semana passada, o Superior Tribunal de Justiça deu uma canetada. Uma decisão falando o seguinte. Está proibida a produção e venda de determinados produtos emagrecedores. E por que isso? E qual a consequência disso? Mais importante é o seguinte. Que a Anvisa, que é a agência de vigilância sanitária aqui no Brasil, chegou e falou assim. Legal essa decisão, Supremo? Muito importante essa decisão. Tanto é que a própria Anvisa falou, não, não vamos recorrer, não. Quer ver? Acompanha aí. Olá, viu? X, bom dia para você que nos acompanha. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que vai manter a proibição da venda de medicamentos para emagrecer. Esse posicionamento veio depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar a lei que permitia a produção e venda de subutramina, enfepramona, fenpraporex e manzidol. A lei que permitiu a venda de emagrecedores foi criada pelo Congresso em 2017 e sancionada pelo deputado Rodrigo Maia, que estava no exercício da Presidência da República. Esse processo não passou pela Anvisa, por isso houve o questionamento legal da autorização dada inicialmente pelos deputados. A ação foi formalizada na Justiça pelo Conselho Nacional de Trabalhadores em Saúde. No comunicado, a Anvisa informou que os riscos à saúde do paciente são muitos maiores aos benefícios trazidos pelos medicamentos. Os remédios agem no sistema nervoso central e alguns deles têm a missão de provocar no paciente a aversão à comida e inibir o apetite. São esses efeitos que podem provocar riscos a pacientes com predisposição a problemas cardíacos e psiquiátricos. Viu, Chis? Eu volto com você. Valeu, Patrícia. Obrigado pelas informações. E a Patrícia explicou certinho, gente. Essa discussão foi toda errada, né? Não passou pela Anvisa, não foi o presidente da República que sancionou, foi um deputado que estava no exercício da presidência. Tudo errado. Mas vamos de boa notícia agora. E a boa notícia qual é? É que depois da vacina contra a Covid, vem aí um medicamento fabricado aqui, ó, no Rio de Janeiro pela Fiocruz. É a negociação que está acontecendo agora, a gente traz para vocês. Acompanhe. A Fiocruz do Rio de Janeiro informou que já está negociando a produção de um remédio em pílulas contra a Covid. Esse medicamento foi desenvolvido pela farmacêutica norte-americana MSD, que no Brasil é conhecida por Merck. Os primeiros testes com o remédio apontaram que ele reduz pela metade as chances de hospitalização e morte de um paciente com Covid. A Fiocruz negocia com a farmacêutica a autorização para fabricar o mesmo medicamento no Brasil para que ele seja distribuído pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A ideia é fabricar o medicamento no laboratório de Farmanguinhos, no Rio de Janeiro. A Anvisa já começou a fazer testes para autorizar ou não o registro e também o uso emergencial do remédio. A fase 3 dos testes, já em pacientes, foi realizada também no Brasil e teve o acompanhamento do Ministério da Saúde. E ainda sobre a pandemia, aquela dúvida que ainda não foi esclarecida. De onde surgiu o tal do vírus? A OMS, de novo, vai tentar investigar mandando uma comitiva lá para a China. Acompanhe. Pesquisadores da Organização Mundial de Saúde irão para a China esta semana mais uma vez. A Força Tarefa contará com a presença de 26 cientistas, inclusive um diretor da Fiocruz do Rio de Janeiro. É mais uma tentativa para descobrir a origem do vírus que provocou a pandemia de Covid no mundo. A própria OMS classificou estes testes como urgentes. Quase 30 exames precisarão ser aplicados em pacientes de Wuhan, a cidade chinesa que registrou os primeiros casos da doença. Um dos exames irá verificar o comportamento dos anticorpos em pacientes contaminados e depois vacinados. Os pesquisadores vão investigar a principal suspeita até agora do surgimento da doença. A transmissão feita por animais aos seres humanos a partir do mercado de alimentos vivos de Wuhan. Outra hipótese que também será investigada é o surgimento do vírus a partir de um acidente em laboratório. Essa possibilidade foi negada e criticada pelo governo chinês. Vamos esperar o resultado disso aí. Mas agora está na hora daquela conversa olho no olho com vocês, gente. Patrícia está com a gente para dar um bom dia e oferecer aquelas ofertas para uma boa semana. Bom dia, mulher. Bom dia, viu, X. Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. Feliz dia do médico, é? Hoje é dia do médico, esse profissional tão importante, tão especial, que cuida da nossa vida, cuida da gente aí desde que nascemos. E olha, nada melhor do que prestarmos uma homenagem a todos os médicos cuidando da nossa saúde. E como? Melhor ainda, sem remédios, né? Falando nisso, olha, o Actinutri não é um medicamento, não é um remédio. É um suplemento emagrecedor. E sim, um suplemento natural, 100% natural. Portanto, ele não tem contraindicações, não vai competir com os seus medicamentos, com os seus tratamentos. E ele é para todo mundo, independentemente da idade, se você tem 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 aninhos, pode usar com segurança esse produto que é incrível, que vai te ajudar a emagrecer de forma eficiente, sem sofrimento. E olha, com muita saúde, a dona Antônia está feliz da vida, a gente vai conhecer. Olha, com a autoestima lá para cima e com saúde para dar e vender. Vejam só. Eu tinha roupa, a minha última bermuda que eu comprei era 48, hoje eu estou conseguindo vestir 42. Então hoje, graças a Deus, eu agradeço muito ao Actinutri, porque só ele, abaixo de Deus, é que me deu essa condição de vida boa que eu tenho hoje. E eu não largo do pé do Actinutri. Vocês pegam o telefone, ligam para lá, eles mandam para vocês na porta, você não vai ter despesa nenhuma de correio. Maravilha, né? E olha, para comemorar esse dia tão especial, para você emagrecer com saúde e dar aí uma boa notícia para o seu médico, 50% de desconto, metade do preço na compra de qualquer kit. Então ligando agora, 0800 000 3474, porta cápsulas vai de presente, acesso ao método e olha só que bacana, parte das vendas será revertida para ajudar em uma instituição que cuida de mulheres com câncer, viu, X? Valeu, Patrícia, obrigado pela participação, obrigado pelas informações, bom dia, boa semana. Falei para vocês que tinha gente do mundo inteiro acompanhando Evangelizar em Forma, aqui a Juscelene está falando da Áustria e dando um parabéns aqui pelo jornal. Valeu, Juscelene, obrigado pela participação, um beijão para você. A Maria Piedade também está com a gente, a Ana Maria Neto, a Maria Neta, a Lourdes Fortunada, a Leila Exposto, a Aziza Adriano, a Maria Helena, que é lá de Aracaju, Sergipe, está falando o seguinte, que o Evangelizar Fortaleza encantou meu coração. Gostou, né, Maria Helena? Foi legal, né? Foi bacana das 3 às 10. Eu vou te falar uma coisa que eu falei já para o pessoal aqui da TV. Rapaz, eu fiquei assim, barbarizado com o pique do Padre Reginaldo, porque o homem fez a missa, depois ele fez a adoração e ele fez o show. Ele ficou ali, eu estava contando, umas 4, de 4 a 5 horas direto. Só aqui, ó, cantando, falando. Falei, eu não aguentaria, eu ficaria sem voz. O homem tem um pique, né? Impressionante. Ano que vem vai ter e vai ser lá ao vivo depois, lá na praia da... na praia da Iracema. Se Deus quiser vai ter, vai ser legal, né? Praia é outro nível, né, gente? Mas foi bom também. Mas depois a gente fala mais sobre isso, tá bom? Vamos falar agora o seguinte, gente. A Academia Brasileira do Cinema acabou fazendo a indicação do nosso filme, um filme brasileiro, que vai ser indicado para tentar concorrer à maior premiação do cinema, que é o Oscar. E é legal, é um filme que é o seguinte, o personagem principal é um delegado aqui de Curitiba que encontra uma mulher e vai... Presta atenção na Cláudia que ela conta tudo pra vocês. Bom dia, Cláudia. Olá, Vilches. Um ótimo dia, uma ótima semana pra você e pra todos. O filme Deserto Particular, do cineasta Ali Muritiba, foi escolhido pelo Comitê de Seleção da Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais para representar o Brasil na disputa ao Prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar 2022. O drama conta a história de um policial de Curitiba apaixonado por uma mulher que mora no sertão da Bahia, mas que ele só conhece virtualmente. Após cometer um erro no trabalho e ser afastado da função, ele resolve ir atrás da amada depois que ela desaparece misteriosamente. O diretor Ali Muritiba, baiano radicado aqui no Paraná, já ganhou prêmios nacionais e internacionais e seu curta-metragem A Fábrica foi semifinalista ao Oscar 2013 na categoria Melhor Curta em Live Action. Dessa vez, a indicação do filme de Muritiba é em uma categoria em que o Brasil está de fora há 22 anos. Deserto Particular será agora avaliado pela Academia de Hollywood, com os outros longas de vários países, até que sejam anunciados os cinco finalistas ao Oscar de Melhor Filme Internacional. A premiação do Oscar 2022 está prevista para o dia 27 de março. Vamos torcer, então, para que o filme brasileiro esteja lá nessa disputa emocionante, não é, viu, X? Quem sabe, né, Cláudia? Faz tempo que não tem um filme nacional concorrendo a essa premiação. Eu lembro do Quatrilho, lembro também da Cidade de Deus. Aconteceram outros filmes, mas que eu tenho de lembrança mesmo são esses aí. Central do Brasil, Filmaço também, outro filmão brasileiro. Ah, olha aqui, ó, também, ó, outra participação internacional. Ah, e o Vinícius, olha que legal, ela está assistindo aqui do Paraguai, uma cidade chamada Baracaiú. Acho que é isso. E ela está falando que está assistindo pela TV Parabólica. Não é pelo aplicativo, não, nem pelas redes sociais. É pela TV Parabólica mesmo. Legal, Vinícius, beijão. Obrigado pela participação, tá bom? Agora, vamos dar um pulinho lá no litoral de São Paulo, gente? Imagens agora do Porto de Santos. Isso é bonito, uma barbaridade. Esse é um clube, se eu não me engano, o nome desse clube aqui é Clube de Santos, que fica bem em frente a esse forte desativado, que fica bem aqui na entrada do Porto de Santos. E parece que está chovendo por lá. Bonita imagem, gostei de ver, hein, Dona Cida? Então, fazer o seguinte, intervalo comercial bem rapidinho e depois, na volta, nós vamos falar sobre a ressocialização das pessoas, nesse período que nós estamos vivendo de diminuição da pandemia. Já, já eu te conto, tá bom? Não sai daí, não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 52 minutos com imagens ao vivo de Las Vegas, gente. Mas, Ricardo, tá tudo escuro por lá. É que são 4 horas de diferença, gente. Então, lá são 4 e 52 da manhã. Essa é a cidade mais iluminada do mundo. Tanto é que tem uma imagem clássica que tem aí nas redes sociais, lá no Google, que os próprios astronautas lá do espaço tiraram uma foto e viram um pontinho de luz no mundo. E onde era? Las Vegas, a cidade mais iluminada do mundo. Bonita, uma barbaridade. Que show que tá o programa hoje com essas imagens, né? Legal pra caramba esse tipo de participação, esse tipo de imagem. Falando em participação, deixa eu dar um aluno especial pra Fátima Batista, que é associada aqui da TV Evangelizar. Beijão, Fátima. A Tânia Maria tá falando de Dourados, Mato Grosso do Sul. O pessoal de Dourados tá participando também, é uma barbaridade. Tô gostando de ver. A Lenita acabou de chegar aqui, tá dando um bom dia também. A Isabel também, que adora o programa, tá falando de Cosmópolis, no interior do estado de São Paulo. Beijão, Isabel. Então vamos que vamos? Vamos. Vamos mais notícia. Preparamos uma reportagem pra vocês pra falar o seguinte, gente. Não é agora? Ah, depois da reportagem? Ah, então vamos com notícia agora pelo Brasilzão, gente. Eu informo a na cidade. Um pouquinho de cada, né? Pra falar de todos os estados, então. Taca-le pau. A justiça mandou soltar da cadeia a moradora de rua, presa por furtar um pacote de miojo, uma lata de Coca-Cola e um pacotinho de suco em pó de um supermercado de São Paulo. O caso de Rosângela foi parar no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, depois que as duas primeiras instâncias judiciais de São Paulo decidiram manter a prisão dela. O valor dos produtos somados era de R$ 21. O STJ levou em consideração o furto famélico, previsto em lei, quando uma pessoa rouba algo para comer por estar com fome. O mesmo STJ de Brasília mandou soltar outro preso, um homem flagrado pela polícia com 21 quilos de maconha em casa. Ele foi condenado inicialmente a seis anos de prisão por tráfico de drogas. Os ministros do STJ levaram em consideração os argumentos da defesa, que os policiais militares entraram na casa do réu sem autorização da justiça e sem a caracterização do flagrante. O réu acabou absolvido da acusação. Santa Catarina e mais outros oito estados do Brasil já liberaram a volta as aulas de forma presencial nas escolas públicas. Na lista estão o Ceará, Mato Grosso do Sul e o Paraná. Bahia, Mato Grosso, Piauí e São Paulo já definiram a volta também. Em 12 estados, o formato de aulas online e presenciais estão mantidos. Entre eles, Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O PROCON do Paraná emitiu um comunicado para mercados de todas as cidades do estado recomendando a proibição da venda de ossos e carcaças de boi para consumidores de baixa renda. A medida não é sanitária, e sim humanitária. O PROCON está recomendando que os mesmos mercados façam a doação para as famílias carentes. O comunicado cita o momento econômico difícil que o país atravessa. Esse tipo de medida foi adotada aqui no Paraná com base no que estava acontecendo em outros estados, onde tinha notícia, por exemplo, que no estado de São Paulo e Rio de Janeiro tinha mercado vendendo osso, carcaça, que as pessoas que não podiam comprar carne estavam comprando osso, algo que sempre foi doado. Gente ganhando dinheiro com isso, bom, que barbaridade. Vamos falar... Ah, a Cláudia agora há pouquinho, ela participou aqui com a gente, deu a notícia do filme brasileiro que está concorrendo. Pode ser indicado lá para o Oscar, a gente está na expectativa. E agora ela vai voltar aqui para falar com a gente sobre um outro assunto relacionado com a gente sobre o cinema também, filmes que têm ali como atores principais idosos e filmes que são feitos por idosos. É um festival que acontece por aqui. Acompanha a Cláudia de novo, hein, Cláudia? Sim, Viu, X. É o Cine Inclusão que conta com filmes dirigidos ou protagonizados por pessoas com mais de 60 anos. É a terceira edição do festival que começa hoje e vai apresentar 24 curtas-metragens com temas relacionados à terceira idade, como amor, sexo, memórias e abandono. Este ano, o evento homenageia a atriz Ruth de Souza, que faria 100 anos em 2021 e foi a primeira mulher negra a ser protagonista de uma novela. Por isso, na estreia do festival hoje, será exibido o curta A Mãe e o Filho da Mãe com a Ruth, a partir das seis da tarde. Além da mostra competitiva, onde os filmes abordam temas relacionados à velhice ou tem idosos no elenco, o Cine Inclusão apresenta a mostra melhor idade só com filmes dirigidos por pessoas com mais de 60 anos. E olha que legal, Viu, X. Além dos filmes, o festival promove uma oficina online para ensinar os participantes a utilizar melhor o celular e também a postar, interagir, conhecer melhor as redes sociais. O evento é totalmente gratuito e online e para fazer a inscrição na oficina e conferir dos filmes, é só acessar o site do festival, Cine Inclusão. Boa, Cláudia, facinho, hein, gente? De graça, em casa, ali pelo computador ou no celular, tá aqui, ó, Cine, dá um Google, Cine Inclusão do jeitinho que a gente tá mostrando ali, ó, I-N-C-L-U-S-A-O-T-U. Facinho, você vai participar disso daí também. Bem bacana. Agora, vamos mostrar pra vocês uma reportagem que nós preparamos pra mostrar como é que tá sendo o impacto da vida daquelas pessoas que ficaram em casa, que estão voltando ao trabalho, estão botando a piazada de volta pra escola, nesse período que a gente tá vendo a pandemia dar uma atenuada. Acompanhe. Aos poucos, a vida está voltando ao normal, após um longo período de isolamento social. Uma fase que deixou marcas. Observa-se muitos sinais e sintomas, né, de... parecidos com transtornos de ansiedade, né, depressão. A gente sabe que um grande reforçador pra gente, né, que vivemos em grupo, é o contato social, né, então a gente foi convidado a se afastar. É claro que o retorno à vida social é motivo para comemorar, mas a verdade é que junto com essa alegria vem um misto de sentimentos que vão do alívio ao medo. E essa retomada pode ser um desafio. Tá voltando uns poucos, né, porque a gente sempre tem medo de sair muito, né. A gente sempre tem ansiedade por precisão e daí as crianças também voltaram a estudar agora, ajuda muito um pouco agora, né, mas assim mesmo a gente tem medo, né, de sair. Agora todo mundo vacinado, acho que tem que dar uma relaxada e começar a continuar a vida, né. Tava difícil só na pandemia ficar só em casa, às vezes, essas crises de ansiedade aumentaram bastante, mas para outros lá também a gente tem um pouco de medo, porque nem todos tomaram vacina, né. A nossa história de vida, ela tem uma grande influência em como a gente se comporta hoje, né, então voltar também vai ser talvez um reaprender, né. Nas empresas, o clima também é de adaptação. Esse escritório tem 14 funcionários que trabalharam em home office por um bom tempo. É uma nova realidade que foi vivida por todos. O home office, para muitas pessoas, era um sonho. Era um sonho de poder trabalhar, ganhar e estar perto da sua família, cuidando de filhos, próximo ao marido. Mas aos poucos, nós conseguimos verificar que não era bem esta a realidade, porque todos perderam o direito ao desligamento, que é tão importante nas nossas vidas. Nós temos que viver em sociedade e o contato humano é fundamental. A Tainara já estava acostumada a trabalhar em casa, mas aos poucos, está entrando no ritmo. É algo que a gente tem sentido um posicionamento muito benéfico, porque a gente volta a ter um relacionamento social, convive com outras pessoas. Tem sido muito bom psicologicamente. Existem muitas variáveis que envolvem esse retorno do trabalho, né. Aquele funcionário que tem filhos em casa. A escola já voltou? Como que ele vai levar essa rotina a partir de agora, né. Então, acredito que retornar também precisa dessa compreensão de como que a vida dessas pessoas se configuraram nesses dois anos, né. Sentir ansiedade para ressocializar é normal. Mas se a situação gerar sofrimento, procure ajuda. Se você se sente mais ansioso, se você se sente mais entristecido, deprimido, está tendo dificuldades, por exemplo, para esse retorno à socialização e não está conseguindo lidar sozinho com essas questões, eu recomendo que procure um profissional da saúde mental, né. E não custa lembrar, né, gente, a pandemia não acabou. Então, aqueles hábitos que sempre o Padre Reginaldo fala que a gente precisa manter. Usar máscara, lavar sempre as mãos, não é verdade? E manter sempre o distanciamento social. Mas, Ricardo, ainda? Ainda, gente. Ainda sim. Isso é importante para todos nós. Está vendo? Acabou. Ó, programa bom é assim. Passa rápido que a gente nem vê. Pontualmente nove horas, gente. O Padre João já está prontinho aqui para o programa com a palavra. Nós do Evangelizar em Forma, nós nos despedimos aqui. Já lembrando o seguinte, amanhã voltaremos às oito e vinte da manhã. Combinado? Fui!